Presidente Michel Temer, meu nome é Luiz Felipe de Orleans Bragança, sou brasileiro, casado, tenho um filho. Presidente, o atual Estatuto do Estrangeiro protege as famílias brasileiras, protege o território nacional, protege a soberania nacional. Presidente, a nova lei de imigração não faz nenhuma dessas coisas. Expõe todas as famílias brasileiras do território nacional a um risco imensurável. Presidente, nós não precisamos da nova lei de imigração. Vete a nova lei de imigração, presidente.